Fui morar numa casinha, infestada de porquinho E eu saio de lá, 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 a Peppa Pig Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de coelhinho E eu saio de lá, 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 a Peppa Pig Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de ovelhinho E eu saio de lá, 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 ovelha Suzy Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de coelhinho E eu saio de lá, 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 o cachorro Deni Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de zebrinha E eu saio de lá, 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 o zebrazou E olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de pône E saio de lá, 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 o pônei Pedro Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de gatinho E eu saio de lá, 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 a gata Candy Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de elefantinho E eu saio de lá, 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 elefantinho Ele olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, infestada de porquinho E eu saio de lá, 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 a família Pig Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim